Música Este domingo aqui no Estádio Santa Cruz, o Botafogo faz talvez a sua principal partida na temporada, já que define a sua classificação para as quartas de final do Paulistão e também, possivelmente, uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro. Estou aqui ao lado do presidente Gustavo Acedi. Gustavo, partida importantíssima, né? É, na verdade, né, Morotti, é o jogo do ano para a gente até aqui, né? Tomara que a gente tenha outros se classificando para a Série D e também para as quartas de final do Paulistão. Jogo muito importante, a gente já vai entrar em campo no domingo sabendo o que vai ser preciso fazer. Se o Linense não venceu o Corinthians, a gente vai ter já assegurado a vaga na Série D e aí vamos poder ter até um pouco mais de tranquilidade para jogar para vencer sabendo que pode empatar contra o Bragantino, né? Mas nós não podemos também confiar, ficar confiando demais no jogo do Linense e do Corinthians, porque surpresas podem acontecer em Linense às quatro horas e, de repente, a gente tem que entrar em campo a fazer o nosso. E o nosso é vencer o Bragantino. Eu tenho plena confiança de que o trabalho da semana aí vai render bem. A comissão técnica e o grupo de jogadores estão imbuídos em realizar uma bela partida. Eu acho que o Botafogo foi muito bem contra o São Paulo. O problema que nós tivemos, todos nós conhecemos, foi um problema de arbitragem numa noite infeliz do árbitro. E, bom, tudo bem, ótimo, vamos lá. Tenho certeza que vai ser um belo jogo. Queria aqui conclamar o nosso torcedor que venha ao Estádio Santa Cruz. Você que veio, você que apoiou os 90 minutos contra o São Paulo. Que aplaudiu o nosso time ao final, que nos encheu de orgulho e alegria, apesar da derrota. Que você venha ao Santa Cruz um domingo. Domingo nós estaremos juntos aqui, no jogo do ano no Santa Cruz, para conduzir o nosso querido Botafogo aonde ele merece. De volta ao Campeonato Brasileiro e às quartas de final do Paulistão. Gustavo, e para conclamar ainda mais o torcedor, a diretoria resolveu fazer uma promoção, abaixou um pouco o preço dos ingressos. É, nós vamos aí garantir ao torcedor do Botafogo, que tem uma peça de roupa do Botafogo e tal, tanto a homens quanto mulheres, 15 reais para entrar. E nós vamos continuar bancando os ingressos das crianças. A gente sabe que o preço mínimo do Paulistão é 20, mas nós vamos bancar essa diferença. Tudo isso para ter você aqui, ter você conosco durante o jogo. Ter você apoiando o nosso time, porque é o nosso dia. O nosso dia domingo e nós todos juntos vamos chegar lá. Nós vamos estar nas quartas de final do Paulistão. E depois que a gente chegar nas quartas de final, o céu é o limite. Gustavo, para terminar, contente com tudo aquilo que foi feito no Paulistão até agora? Ah, é claro que sim. Mas o principal disso tudo é comprometimento e um grupo de profissionais sérios, um grupo de pessoas honestas, comprometidas com um clube quase centenário de grande torcida como é o Botafogo. A gente só pode agradecer esse trabalho maravilhoso feito pela comissão técnica e pelo elenco. E eu tenho certeza que nós vamos ter muitas, mas muitas alegrias ainda dentro desse Paulistão. Obrigado, boa sorte domingo, presidente. Obrigado, Morotti, para todos nós. Lembrando então que Botafogo e Bragantino jogam neste domingo às seis e meia da tarde aqui no estádio Santa Cruz. Ingressos a quinze reais para estudantes, aposentados, mulheres e aqueles torcedores que vieram com a camisa ou qualquer peça do Botafogo. TV Botafogo, Rogério Morotti. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto